6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado mobiliza equipes da Polícia Federal, Militar, Civil e Penal em Operação Ataúde, na cidade de Governador Valadares. No Vale do Mucuri, os desdobramentos do caso Juliana Ruas, a médica encontrada morta dentro do quarto de um hotel no último sábado no estado do Espírito Santo. O apartamento do casal foi vistoriado por investigadores na manhã de hoje em um bairro nobre de Teoflotone. Operação Independência nas rodovias estaduais e federais da região leste tem reforço de policiais na fiscalização em diversos pontos das rodovias. Os casos de imprudência serão alvos da ação para reduzir as estatísticas negativas. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.